As coisas não tão muito boas não, sabe? Que que há, Gaspar? Se quer alguma coisa de segurança, fala comigo que eu vou lá e... Xa, conta aí, aguenta aí que depois eu te falo. Eu ia falar no diabo, ó. O rabo já apareceu. Oi, Bira. Oi, Sr. Gaspar. Olá, Sr. Júlio. O que foi, Sr. Gaspar? Algum problema? Não, não, Sr. Júlio. Nenhum problema. Ainda bem. Ó, até logo, hein? O que que tá vendo, Sr. Gaspar? Esse rapaz já aprontou muitas, Bira. Muitas. A última, sabe qual é? Ele quer botar os pais pra fora de casa... pra ir morar lá com a Bruna. Que que é isso, Sr. Gaspar? É, foi o que eu vi. Parece que é sério, viu? Os rumores já estão correndo aí pelo condomínio. Me imagina um cara desse com os pais maravilhosos como tem e fazer uma coisa dessa. Ah, se meu Dani fizesse comigo um dia, Bira. Ó, Geninho, você já tá aí, filho? Como é? Quer dizer, então, que você já foi, conheceu a família do Soró e voltou? Ele veio com você? Não. A família dele sumiu, vô. A família dele? O que que você tá falando? É. Chegamos lá na casa do Ciro, a família dele tinha sumido. A irmã, a tia, a mãe. Ah, mas vê que eles ainda não tinham voltado daquele tal passeio lá. Vocês deviam ter esperado um pouco, né? Mais ainda? Poxa, eu e o Soró procuramos o bar inteiro. Não achamos nada. Eles sumiram mesmo, se perderam. Ah, dona minha. Com licença, Ciro, tem um rapaz aí te procurando. Ah, ah, quem é? Sou eu, Ciro, é o Soró. Ah, o Soró. Entra, entra, entra. Tá tudo bem, velho, se pode ir. O que houve? Ciro. Você vê, né, Ciro, depois de tanto sacrifício dele... Mãe Vitória deu dinheiro pra mandar vir Mãe Donana... ...mandar vir minha tia Lala, mandar vir Regina, mandar vir todo mundo. Depois de você ter ido no banco comigo e tudo. Aí... Aconteceu nessa... Nós saímos e elas se perderam, se perderam de mim. Eu não sei, até agora nenhuma voltou. Fui pra casa e uma delas tava lá. Eu não sei onde elas estão, não. O que você tá falando, ô, Soró? Peraí, Ciro. Calma, Soró, vem cá. Senta aqui, vem. Senta aqui, fica calmo. Agora conta. Como foi que você se perdeu da sua mãe, hein? Não, eu nunca perdi dela, não. Elas é que se perderam de mim. Eu tava em casa aí, a mãe Dona falou assim... Soró, onde é que tem uma igreja aí? Aí eu falei, tem uma igreja ali. Mas pode ser que o caminho seja muito ruim pra senhora voltar. Senhora não vai acertar a voltar. Aí Mariana, que é a mais sabida, que tem curso de datilografia, aquela coisa que bate na máquina. Aí ela falou assim... Soró, não tem problema não, Soró. Eu vou... Aí... Na volta é só virar de costas e voltar. Aí o caminho é o mesmo. Não tem problema nenhum. Aí eu falei, então, vambora, vocês vão me seguindo. Aí eu fui seguindo. Aí... Voltei, deixei ela na igreja. Quando cheguei em casa, elas não estavam. Não chegaram até agora. Bom, mas não adianta também você ficar chorando agora, Soró. Por que você me telefonou, rapaz? Eu já tava lá em Madureira te ajudando a procurar. Ô, Luísa, você vai me desculpar, mas eu vou ter que sair pra ver isso aí. Claro, faz o seguinte, Ciro. Você vai com o meu carro que fica mais fácil. Tem uma chave. Então, mas e você, como é que você vai almoçar? Não tem importância. Eu pego uma carona com o Júlio, com o tio Guido. Agora, faz um negócio. Quando você encontrar a família do Soró, você me avisa. Tá. Obrigado, hein, Luísa. Obrigado mesmo. Soró, vamos lá. Vamos lá. Vamos virar o Rio de Janeiro atrás desse teu morro. Boa sorte, Soró.